Tem mulheres me perguntando sobre usar óleo de coco como lubrificante. Vamos pontuar algumas coisas? Eu sei que o óleo de coco é uma bênção para muitas coisas do corpo, né? E natural. Mas vamos deixar o óleo de coco para determinados procedimentos e lembrar que a gente tem uma coisa muito boa, maravilhosa, perfeita como lubrificante, disponível em qualquer lugar e muito mais barato, que são os lubrificantes à base de água. Lubrificante à base de água é realmente o indicado para a gente usar durante o sexo ou como lubrificação vaginal. Vamos deixar o óleo de coco para outra coisa? Ah, Karine, mas o óleo de coco, então, para hidratar a vulva. Ok, ok. Mas como lubrificante para você ter uma relação sexual, uma penetração, a primeira coisa é que por mais que você pense, ah, o óleo de coco é natural e tudo mais, depende do óleo de coco. A gente está num país onde a legislação a respeito dos rótulos, dos ingredientes, componentes de qualquer produto que a gente compre para consumir, não estão na íntegra. A gente tem uma legislação muito branda, a gente compra as coisas no supermercado, em loja, e o que vem ali no rótulo não é tudo que o produto contém, porque a lei não obriga os fabricantes a colocarem tudo. É por isso que ninguém sabe que tem dioxina e amianto dentro dos absorventes descartáveis. Por quê? Porque a indústria diz que as quantidades são mínimas e não coloca, e muita mulher está cheia de problema ginecológico por causa disso, porque não sabe. Obrigado. 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 Obrigado.